Fala rapaziada, beleza? O UF aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, Bissom, hoje eu tô mal aqui com aquelas perguntas que vocês fazem às vezes E que eu respondo em vídeo, né? Eu sempre pego 4, 5 perguntinhas e respondo aqui pra vocês, né? Então, vamos lá, né? Bom, a primeira pergunta é Vocês podem deixar a pergunta nos comentários também, beleza? UF, você não tem medo desses palhaços? Cara, eu até tenho medo, sabe? Tipo, eu nunca vi um na minha frente Nunca, sei lá, nunca presenciei Tipo, ver um palhaço com uma faca na mão Então, por isso que eu nem, puh, tenho medo Porque eu nunca presenciei, tá ligado? Eu não sei como que é chegar na hora e ver, tipo, um palhaço com uma bagulha na mão, mano Deve ser muito tenso Muito, 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 muito Então, mano, eu tenho, mas não tenho, sabe? Tipo, você tem medo, mas não tenho Porque você nunca, você não sabe como que é a sensação na hora, entendeu? Então, por isso que eu tô de boa, entendeu? Bom, a segunda pergunta é UF, vai começar séries novas no canal? Vai, galera, vai Sábado agora vamos ter um trailer de uma nova série aqui no canal Com, mano, muitos youtubers Muitos youtubers E, mano, vai ser uma série muito louca Muito, 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 muito Sério, vocês têm que estar aqui no canal do Sábado, velho, pra ver Que, mano, vai ser uma das séries mais épias do mundo, mano Vai ter muito youtuber, muito youtuber Muito, 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 muito E, velho, vai ser louca Vai ser louca, mano Vai ser louca Vai ser um bagulho muito legal E temos uma nova série de Pokédex aí, né? Mundo Pokémon tá parado Vou voltar essa semana aí pra vocês Quero começar uma nova série também Se você tem alguma ideia de uma nova série daquilo pra fazer aqui no canal Deixa aqui nos comentários Ou deixa também no... Manda um e-mail A ideia da série que eu mando As ideias de vocês são sempre muito bem-vindas, tá ligado? Então, é isso aí Demorou, 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 demorou A terceira pergunta é Wolf, por que você não ganhou o vídeo mostrando o seu setup gamer? Cara, o meu setup não é um setup gamer, digamos assim Tipo, o meu setup lá tem, tipo, dois monitores Um tá queimado, né? Que é uma chuva, velho Porque, não sei, uma chuva queimou aquele meu segundo monitor E aí minha televisão tá aqui, ó Tá na sala Porque a televisão grande da minha casa queimou também Aí eu mandei arrumar Daí como mandou arrumar Ela queimou de novo Então ela tá arrumando Então por isso que tá esse monitor meu aqui Pra minha mãe ver TV, tá ligado? E não ficar sem televisão E bom Eu não gosto porque, mano, meu setup não é um setup gamer, digamos assim Mano, é uma mesa com dois... com computador, tá ligado? Não tenho, tipo, videogame Tipo, eu tenho um PS3 Mas meu PS3 eu uso pra ver... pra ver séries só Não jogo nele Eu ganhei esse PS3 faz muito tempo Muito tempo Ganhando uma loja, mano E... mano, eu nunca joguei nele Tipo, se eu joguei, sei lá Tipo, duas horas nele foi muito, tá ligado? O que eu usei mais nele foi pra ver... Ver Netflix mesmo E... é isso aí É isso aí A quarta pergunta é Wolf, você vai em eventos? Cara, vou... Se quiserem que eu vá em algum evento Manda meu e-mail pro cara conversar comigo Mano, uma boa, uma boa Eu não fui na BGS, nem na XMS Eu não tava muito afim, tá ligado? Mas ano que vem provavelmente eu vou Porque eu tô com muita saudade de vocês Muito, 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 muito E a última pergunta Que é uma pergunta meio polêmica Igual o Babelos É, Wolf, você brigou com o Rezende? Com a DEI? Que se, tipo, tá sumido os vídeos da galera? Não, cara, não brilho com ninguém Só que os horários não batem, sabe? Os horários não batem Por exemplo, o Rezende vai gravar de madrugada Eu sempre vejo ele chamando Tipo, todo mundo vai E fala, ô, quem tá aí de madrugada? Aí a galera fica de madrugada E de madrugada eu geralmente tô dormindo Tô fazendo alguma outra coisa, tá ligado? E... sei lá Eu até posso aparecer mais Sei lá, mas tem que combinar mais os horários, entendeu? Mas não, não briguei Não saí da DR Mano, converso com todo mundo Numa boa, tá ligado? Tô um pouco sumido Tô, mas vou voltar Vou voltar Aparecendo os vídeos da galera Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Prometo o dedinho pra vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Então, não Não saí da DR Podem ficar tranquilos Que... É isso aí Bom, essas foram as perguntas Se tiverem algumas perguntas Deixem nos comentários Ou eu mando lá no Twitter Que daí eu pego e respondo num próximo vídeo Demorou, galerinha? Então é isso aí Um beijo pra vocês Deixe aquele like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Que tá tudo aqui embaixo Demorou, galera? Então é isso aí Um beijão e é nóis, viu? E aí E aí E aí E aí